E agora nós estamos na mercearia Dom Pimenta Empório e restaurante e olha o que está esperando por você. A boutique de carne com cortes nobres, tem angus, tem cordeiro, tudo no padrão de qualidade da mercearia Dom Pimenta. Todos os dias tem um almoço super especial preparado pelo chefe Alexandre esperando por você. Gente, dá uma olhada aqui. Hoje nós vamos falar do filé à parmegiana. Exatamente. O filé à parmegiana é uma das especialidades nossas, feito com filé de angus, filé alto, molho bem suave, bastante queijo, batatinha chips bem crocante ou até mesmo a batatinha palha. Estamos entregando parmegiana também agora na hora do almoço e no delivery à noite das 19h às 22h30. É um super diferencial também, vocês entregam, né? Sim, com certeza. E além disso nós temos o churrasco na parrilha, que é feito também todos os dias, com as carnes especiais. Esperando por você aqui onde? Mederiça 271-3223-2622. Dom Pimenta? Um pedacinho do Mercadão de São Paulo em Bauru.